Música Olha lá, o Euler é daquele grupo ali de baixo, mas ele fugiu. Olha lá, será que tem elevador? O Euler está perguntando se tem elevador para subir a torre grande. As vozinhas já... Que massa! Mas não, olha isso, tira a foto que eu só filmo. A foto do patata. Olha, uma lática aqui é a outra. É o encontro da faculdade. Os velhos alunos se encontraram. A mãe não vende aqui, isso aqui é a de onde? Isso aqui é o salão do museu. Olha, isso aqui é tudo peça de museu, porque hoje é permitido sair do museu. Isso aqui é o museu ao céu aberto. Vamos lá na turma. Olha, ela já explodiu. A turma doeu, né? A turma doeu, né? A turma doeu. A turma doeu. A turma doeu. A turma doeu.